Disparo ninja! Malditos! As únicas coisas que cairão aqui hoje serão vocês dois! É hora de morfar! Estrelas do poder! Gravar! Prontos! Tio ninja! Ranger ninja! Prontos para a batalha! Pelos ninjas galácticos! Atacar! Vamos nessa! Disparo ninja! Peguei ele! Deixa comigo! Vou pegar você, adorado! Eu acho que não! Flechas explosivas! Tempestade do Rocky! Lutar sem meu medalhinho é impossível! Mandou bem, Brody! Valeu! Vamos acabar com esse veioso! Atacar ninja! Corte de aço! Giru ninja! Atacar ninja! Venombo, não! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Olhe! Ele sobreviveu! Eu fui derrotado, mas não destruído! Eu retornarei! Essa não! Ele fugiu! A Venombo também escapou! Isso deve provar que somos dignos, né? Vamos ver se as estrelas-ordes flamejantes já saíram do prisma! Vamos! E aí? Funcionou? Nada! Sinto muito, elas continuam presas! Mas se derrota monstros não prova que somos dignos? O que prova? O Foxatron estará carregado em uma hora! Ai, não! O que vamos fazer? Eu não entendo Mostramos que somos lutadores fortes e mesmo assim as estrelas-ordes ainda estão travadas O Foxatron da Madame Orioles estará totalmente carregado em menos de uma hora! E então, qual é o plano? Bom, parece que o melhor a fazer é consertar as estrelas-ordes antigas Tem razão